Mais uma do psico Tá ligado como vai ser, né? Já posso ser preso? Haha, psico, véi 18k, 19k, cola aqui, vamo relaxar Eu tô bem, couro bem, não couro quem, cê sabe bem Free verse, freestyle, meu style, muito swag Eles querem meu hype, mas não tem os meus verses Portando, conversa, aperto o rap, não conversa Tô suave, só vibrate, hoje eu toco, I'm a night I'm lonely, I'm okay, she twerking, I'm okay E o nome, I know, baby, one day, I know, baby Hoje eu quero colar nas festas, ficar suave até mais tarde Mano, mano, atrapalha, mano, não tô nessa Um sonho, tocar nas festas, gritar meu nome até na capela Respeito do Eminem, a grana do predela 18k, free verse, tô no game, não me teste Pra essa prova, não preste, mano, eu te aplico o teste Em relação a mim, um wayback, tiro 10 e todo ganho Tudo ainda, pois eu recebo um teste 18k, free verse, tô no game, não me teste Pra essa prova, não teste, você não presta P5, the best, tipo o DJ Kyle I'm not the one, we're the best Acelero mais um pouco desse flow What's up my homies, what's up my bro I'm alone, don't fuck there This is my way of living there You know I'm down, yeah Put it up, put it on there You know what I mean, yeah Colar mais tarde, brota aqui na base Pode vir, fica à vontade Aqui ninguém passa à vontade Meus manos, tão bem Já quero ficar zen Se não for você, vai ser com alguém Pode vir, tudo bem Tudo bom? Psico, prazer em ti Vamo lá, estudo, fico te conhecer Cê sabe, né, como é que vai ser Mas ok, não quer ir Resolve aqui Tudo bem, cê sabe que eu sou assim Desculpa, meu bem Dezoito flow, free verse Tô no game, não me teste Pra essa prova, não preste Mano, eu te aplico o teste Em relação a mim, way back Tio 10 e tudo, ganho tudo E ainda por cima, recebo o cash Dezoito flow, free verse Tô no game, não me teste Pra essa prova, não preste Você não presta Psico, the best DJ Khaled on the game I love the one, we're the best É isso, agora é ir lá mixar Colocar uns efeitos Auto-tune Ou não Não sei É isso aí Tô bebendo mesmo Não devo, não temo Dá meu copo que já era